Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um especial aqui no canal Modelagem Costura Objetiva. Do dia 18 até o dia 28 agora de janeiro nós faremos o especial Calças Femininas. Então nessa semana nós traímos dois modelos, hoje vai ter modelagem da calça flare, amanhã vai ter a costura. Depois na quarta-feira vai ter outro modelo, ainda é surpresa, mas a gente vai divulgar depois aqui os modelos. Na quarta-feira vai ter outro modelo que a gente vai fazer a parte do passo a passo também e a modelagem. E na quinta-feira a costura. Então essa semana vai ter dois modelos e na próxima semana vai ter dois modelos também, né? Pra comemorar o lançamento do meu mais novo curso, que é o Base Perfeita Calças Femininas. Então eu vou deixar aqui já um recadinho pra vocês, né? Sobre o lançamento e sobre a promoção que a gente tá fazendo. E depois eu volto já com a modelagem, né? Da nossa calça flare. E vocês já podem baixar o passo a passo de vocês no link aqui em cima, né? Vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Pra ir lá e baixar, lá no site baixar o seu passo a passo. Que aqui tá recheado de coisa boa. Eu mostro aqui o passo a passo de fazer a calça flare. Ela tem bolso, tem presilha, tem palazinha nas costas. Olha só, essa aqui já é a foto dela toda pronta, né? Então aqui já tem dicas de tecido pra vocês. Baixa o seu passo a passo pra você acompanhar se você não baixou ainda, né? E você pode voltar depois e assistir o vídeo também já acompanhando com o seu passo a passo. E não perca, vou deixar o recadinho aqui pra vocês sobre a promoção do curso, né? Do nosso lançamento aqui e já já eu já volto explicando aqui a modelagem do nosso passo a passo. Vamos lá? Olá! Passando por aqui rapidinho pra falar com você que já estão abertas as inscrições para o meu novo curso, né? Base Perfeita Calças Femininas. Se você tava de olho nesse curso, é hoje o dia. Bom, nós vamos deixar o link pra você comprar aqui na descrição do vídeo, né? Na legenda e também no primeiro comentário. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente também. Garanta já a sua vaga porque são somente 50 vagas com o valor promocional de R$69,90. Depois que terminar essas vagas, o valor será R$97. Corre lá e guarde sua vaga. Então vamos lá? O passo a passo de hoje é de uma calça. Essa calça aqui eu já tinha feito. Ela tá lá na nossa loja, né? Na nossa loja de moldes. E eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo como fazer a modelagem dela. Então como eu já cortei e já fiz, né? Nós já costuramos ela. Então eu vou mostrar pra vocês na base miniatura, na miniatura maior. E as próximas eu já vou fazer no tamanho normal, tá? No tamanho que a gente vai cortar, que é o tamanho 36. Ah, outra dúvida também que eu queria falar com vocês é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam, né? Porque como eu ensino aqui, e como tem a miniatura da fita métrica, é a mesma coisa que se eu tivesse fazendo um grande. É a mesma proporção. Então aqui só fica mais fácil pra vocês visualizarem, né? Porque olha aqui, como eu tô com a basezinha aqui frente e costa e a fita pequenininha, dá pra vocês visualizarem melhor aqui na câmera. Mas é a mesma coisa, igualzinho. Se você pegar uma base grande e pegar fita métrica e for trabalhar nela, é igualzinho. Então muita gente fala comigo assim, ô Vânia, traça o tamanho 42, traça o tamanho 44, traça o 46. Gente, vocês podem pegar a base de vocês, a única diferença vai ser a base de vocês. Vocês vão pegar a base do tamanho seu, né? E vai trabalhar com ela normalmente, igual eu tô explicando aqui. Então, assim, a única diferença é que se você estiver fazendo um tamanho maior, tipo maior do que 46, 48, você pode aumentar um pouquinho nas medidas que eu passo aqui pra vocês. Mas é só isso. Em relação, por exemplo, a maior parte das coisas aqui, você vai medir no corpo, né? Então, no curso, no curso que eu tô falando com vocês, que é o Base Perfeita Calças Femininas, eu ensino você a adaptar a base ao seu corpo, ao corpo da cliente, ao corpo que você quer fazer com a roupa. Porque a maior parte dos erros, a maior parte das modelagens que não ficam boas no corpo, é por causa da base. A pessoa, às vezes, traça uma base e não corrige, não experimenta, não vê. Não é só no meu método, não. Qualquer método de costura que você for trabalhar, isso já existe há anos e anos e anos. Que é a prova de tela, né? A prova que você faz num tecido inferior ao seu, só pra você ver como que vai ficar aquela peça, aquela modelagem. Então, isso não é de agora, isso existe sempre. Mas, assim, a maioria das pessoas pulam essa etapa e já vão, pegam a base, traça e já vai vestindo, né? Experimentando, fazendo modelagem e vestindo a própria roupa. Então, é onde muitas pessoas perdem tecido. Isso, assim, tem muita gente que me fala, vai, nossa, eu tô cansada de perder tecido. E é exatamente por causa disso, porque pula essa fase de adaptar a base ao corpo, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa base 38, você pode fazer na sua e no seu tamanho, tá bom? Não precisa de pedir pra eu fazer no seu tamanho, não. Você mesmo já pode fazer no seu tamanho que vai dar certinho, tá? É só você seguir as instruções, né? Como eu tô explicando aqui, que vai dar tudo certinho. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né, aqui do passo a passo, eu já vim falando com vocês sobre a promoção, né? Essa área aqui tá clicada pra você fazer sua inscrição, né? Já estão abertas as inscrições pro curso. Então, você já pode clicar aqui e já fazer sua inscrição, se for do seu interesse aprender. E um dos bônus desse curso é o molde em PDF da base que eu tenho na loja. É a mesma base da loja. Você vai ter ela em PDF pra você baixar, se você quiser. E todos os alunos e alunas dos meus cursos, de qualquer um dos cursos, tem desconto na loja. Tem desconto de 20%. Entre em contato com a gente ou entre lá no seu curso, que vai estar um link lá pra você garantir o seu desconto, né? Se você é aluno ou aluna, já vai garantir o seu desconto na compra das bases, tá bom? Então, aqui, o modelo é o modelo flare. Eu coloquei que ele é de nível iniciante, porque ele não tem muitos detalhes. Eu acredito, assim, que a pessoa que já tem noção aqui de costura, né? Da parte de costura, de montar uma peça, ela não vai ter dificuldade. A parte da modelagem também é bem simples, né? Então, eu não coloquei ele como intermediário. Eu já coloquei ele como iniciante. Depois, aqui vem a interpretação do modelo. Calça flare, cintura alta e costa reta. Bolso falso na frente e bolso externo na parte... Bolso externo. Bolso pegado por fora, né? Na parte traseira. Então, eu tô até com a calça aqui, olha. Quero mostrar pra vocês os detalhes, né? Que ela já está pronta. Olha só, ela tem bolso aqui nas costas. Tem essa palinha pespontada, olha só. Tá vendo? Olha muito... O bolso da frente é falso, né? E, no caso dessa calça flare aqui, ela tem um recorte aqui no joelho. Você pode fazer sem recorte também, tá? Mas, no caso do nosso modelo aqui, tem esse recorte, tá bom? Então, vamos lá. Então, pra fazer esse modelo, nós vamos utilizar... Então, sempre eu falo pra vocês o que nós vamos utilizar, né? Pra fazer o modelo. Nós vamos utilizar a base, né? Pra tecido plano, no caso. Que essa base aqui, a gente tá trabalhando com tecido plano. Você... Se você for fazer o curso, se você estiver fazendo o curso, você vai, como eu falei, receber o PDF, né? Da base pra você imprimir. Então, o próximo passo... É o passo 1. Então, vamos lá. O passo 1. O primeiro passo pra se fazer as calças, é fazer a base com suas medidas, ou adaptar a base objetiva para as suas medidas. É exatamente isso que eu ensino no curso novo. Base, objetivo, calças femininas. Bom, a maioria dos defeitos das calças já vem na base. E, por isso, precisamos desenvolver a base, tirar os defeitos antes de modelar com ela. É o que eu tava acabando de falar. A maioria dos defeitos que dá nas roupas é por causa da base, que não foi uma base bem feita, bem desenvolvida, bem ajustada. Não tô falando da base de ninguém, viu, gente? Não tô falando que tal método ou tal método. Tô falando que todos os métodos, você tem que vestir, experimentar, fazer a prova de tela, tá? E depois... Então, é isso que eu quero dizer. Porque, às vezes, tá surgindo confusão. Tipo assim, as pessoas me perguntam Ah, Vânia, mas eu não tenho que aumentar no coso pra cima, no coso pra baixo, ou no gancho, isso e aquilo. Não. Aqui, eu tô considerando, né? Tô partindo do princípio que essa base aqui já foi ajustada ao corpo. Ela já é... Vamos supor que, nesse caso aqui, ela já é a base da Tati, né? No curso, eu tracei com as medidas da Tati. Tanto eu tracei a base do zero com as medidas dela, né? E você pode ajustar também a base objetiva. Tanto faz. Eu ensino os dois métodos no curso. Então, aqui, eu já, a partir do princípio que essa base já está certinha pra pessoa. Já posso modelar com ela tranquila, que não vai ter defeito. E aí, no caso, por exemplo, aqui eu tô trabalhando com a base que vem até na cintura, né? Se a pessoa não quiser a calça muito alta, ela pode abaixar um pouquinho. Então, aqui, eu não vou fazer ajuste na calça. Só vou tá modelando. Aí, essa aqui, então, eu não vou mexer em nada aqui porque ela já tá prontinha, já tá boa. Eu vou, simplesmente, descer cinco centímetros no cos, porque eu vou acrescentar um cos de cinco centímetros. Então, eu vou descer cinco centímetros na frente e nas costas. Então, aqui, pra descer os cinco centímetros nas costas, eu venho aqui, marco, né? Marco aqui e marco aqui na frente. E aqui na frente, eu uso a minha curva pra poder... Aqui, eu já vou tirar os cinco centímetros. E aqui, o que que acontece? Na parte das costas, eu tenho que fechar a pence pra poder tirar os cinco centímetros, tá? Eu vou tirar reto. Olha, quando eu fecho a pence, veja só. Quando eu fecho essa pence aqui, ó, bonitinho, ela fica reta aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui com a minha régua e vou tirar, vou marcar aqui com ela dobrada. Tá vendo que aqui faz essa diferença aqui, ó? E aí, eu venho com a carretilha e marco, porque aqui eu vou ter que abrir, né? Com a carretilha, eu marco e faço esse risquinho aqui que ficou por baixo. Então, aqui, eu já tirei os cinco centímetros. Agora, é só a gente fazer o cos. Essa parte aqui já tá pronta. Agora, pra fazer a parte de separar aqui, ó, a parte de baixo, vocês podem deixar, tem a linha de padrinho, a linha de joelho, né? Que quando a gente tá traçando a modelagem, a gente vem com a linha de joelho. E você pode colocar uns dois centímetros, três centímetros pra baixo da linha de joelho, que vai ser melhor pra não acontecer de ficar a costura atrapalhando dobrou o joelho. Aqui também, nessa parte do joelho, onde eu estou fazendo a marcação, eu vou colocar cinquenta e oito centímetros. Onde eu estou fazendo essa marcação aqui, que é a linha de joelho que é marcada, né? No corpo, né? Onde que você tá fazendo essa linha aqui? Marcando no corpo. Você vai medir pela lateral, né? E vai marcar onde que é a linha de joelho. E essa parte aqui, ó, se você quiser, você pode deixar ela mais certinha no corpo, né? Não demais também, porque a gente tá traçando aqui como um tecido sem elasticidade. Mas você pode ajustar um pouquinho aqui, né? Se você quiser, pra depois abrir o fleco, tá? Aí, o que eu vou fazer? Como aqui é tudo diferente e daqui pra cima é mais fácil de medir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui, ó. Deu quarenta e um. Então, eu vou marcar quarenta e um de baixo pra cima, que vai ficar mais fácil pra eu traçar aqui, ó. Pra eu saber, né? Tanto da frente, quanto das costas, qual que vai ser melhor. E aí, eu venho e já passo a linha. Aqui, ó, dessa linha pra cá, deu dezessete e meio. Eu venho aqui embaixo e coloco dezessete e meio. Aqui também, olha, aqui deu oito centímetros. Eu venho aqui embaixo e coloco oito centímetros. Venho aqui e coloco oito e meio. Aqui, nove centímetros. Eu venho aqui e marco nove centímetros. Do lado de cá, deu doze e meio. Coloco aqui doze e meio. E agora, eu posso ligar essas partes. Prontinho. Agora, eu fiz um retângulo aqui, né? Bom, então, aqui agora eu já fiz esse aumento. Coloquei ele fazendo um retângulo. Agora, eu vou aumentar no comprimento aqui a quantidade que eu quero. Porque a nossa base, ela é feita daqui até no tornozelo. A última medida nossa aqui é no tornozelo. Geralmente, calça flare, a pessoa usa com salto, né? Então, eu vou aumentar aqui sete centímetros, né? Mas você vai aumentar o tanto que for a medida da pessoa com salto. Você pede a pessoa pra colocar o salto, né? E tira a medida certinho. Então, aqui tudo assim, a maioria das coisas, das medidas, a gente vai tirar na pessoa. Então, não tem assim como ficar muito com dúvida. Eu sinto que a maioria das vezes, as pessoas ficam inseguras. Porque, ah, Renata, quanto que eu aumento aqui, quanto que eu aumento ali? Mas isso é insegurança. Porque a maioria das medidas, elas são tiradas na pessoa, né? Igual aqui nesse caso, por exemplo, é a medida de comprimento que a gente tira na pessoa mesmo, que é com salto. Bom, então, vamos lá. Eu vou marcar aqui sete centímetros. Eu vou separar e vou cortar já essa parte de cima, tá? Então, aqui eu vou aumentar cinco centímetros em cada lugar desse daqui, ó. Vou aumentar aqui cinco centímetros, que esse aqui já é pra começar a abrir o fler da calça, tá? A gente vai aumentar um pouco pra lateral e vai aumentar um pouco pra... Aqui é o comprimento total. Então, eu vou aumentar aqui cinco centímetros. Cinco, cinco, cinco. E já vou ligar aqui em cima. Então, aqui, já começando a ligar, né? Já tá começando a virar o fler. Aqui, agora, eu vou separar. Eu vou deixar essa parte aqui de lado um pouquinho. Vou trabalhar pra parte de cima, depois eu pego essa aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer primeiro... Vou fazer a palinha, né? E vou fazer o bolso. Aqui, pra palinha, eu vou marcar nove centímetros. Nove e meio aqui no meio. Ó, vou marcar aqui. Daqui pra baixo, vou marcar nove centímetros e meio. E do lado daqui, eu vou marcar quatro centímetros. Caso aqui, como ela vai pegar bem na pontinha da pence, olha, eu não vou fechar porque a pence vai ficar toda fechada. Então, não vai precisar de deixar. Mas, se for ficar uma pontinha de pence pra baixo, você tem que fechar, tá? Aqui, fiz essa parte. Aqui, pra marcar o bolso, você vai fazer o seguinte. Até esqueci de colocar isso no passo a passo. Você vai medir dez centímetros acima da linha de quadris aqui. Dez centímetros do lado da lateral. E onze centímetros do lado do gancho. E aqui, ó, você vai colocar cinco e meio, dependendo do tamanho. Aqui, cinco e meio, mais ou menos, né? Da lateral pra cá. Aí, você vai colocar o bolso nesse lugar. Agora, a calça que a gente já, que a gente vende a modelagem, né? Ou que você vai receber no curso, ela já tem essa marquinha. Mas, pra você marcar, você pode usar essa técnica que eu mostrei aqui agora. Então, já fiz aqui a palinha. Agora, nós vamos fazer, medir o bolso. O bolso é o seguinte. Aqui, como já tem essa marquinha, né? Ou então, você pode medir aqui, igual eu falei. Olha, é... Cinco centímetros. Cinco e meio aqui. Você pode marcar aqui. E aí, você marca. É... Dezesseis centímetros aqui, tá? Deu nesse risquinho. Dezesseis centímetros. E vamos fazer aqui um retângulo. Aqui. Agora, nós vamos fazer... Aqui, eu vou usar essa minha régua mesmo, tá? Mas, você pode colocar o esquadro. Olha, eu venho, coloco ela reta aqui e desço. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado, olha. Pode usar o esquadro também, que dá certinho. Aqui, eu vou colocar dezoito centímetros. Dezoito. Dezoito. A gente faz primeiro um retângulo aqui, né? Pra ficar mais fácil pra desenhar o bolso. Agora, o bolso é o seguinte. Eu vou colocar aqui dois centímetros. Isso aqui, gente, vai muito de gosto, tá? Dependendo do jeito que você gosta do bolso. Se você gostar menor, né? É uma ideia que eu tô dando. Você pode fazer ele maior depois. Alfineta na hora que estiver vestindo e ver se você gostou, né? Então, aqui no meiozinho. Eu marquei o meio aqui do bolso. Eu vou descer dois centímetros. E aqui também eu vou despontar um pouquinho. Dois centímetros. Dois centímetros. Aqui eu vou despontar o bolso um pouquinho pra ele ficar mais bruxinho, tá? Então, assim, como eu falei, é questão de gosto. Às vezes a pessoa, ah, não, achei esse bolso muito grande, eu vou mudar. Aí, às vezes a pessoa, ah, não, eu gostei, vou fazer. Então, é questão de gosto. Às vezes não gostou desse desenho, quer fazer outro desenho, né? Mas tudo assim, você vai desenvolvendo. É uma coisa assim, a modelagem é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos e pegando segurança. Aí, então, aqui agora eu já desenhei o bolso, olha. Tá? É esse modelo aqui que eu quero. Ela é esse de vermelho que é o bolso que eu vou fazer. E aí eu posso copiar. Isso aqui eu já ensinei aqui no canal, né? Copiar ele com carbono ou com carretilha em outro papel. E eu vou estar com o molde de desenhar. Pra fazer o molde de cortar, é só você adicionar as costuras, adicionar a barra, né? E tá prontinho. Aqui, nesse caso, ó, eu já vou fazer o seguinte. Já vou cortar a palinha. Primeiro eu vou cortar aqui o gancho. Essa parte da pala e vou colar essa pence. Então, o que é que vai acontecer? Muita gente me pergunta também, Vânia, depois eu tenho que descolar a pence pra cortar? Não. A pence agora foi colada. Não existe pence mais. Eu transferi ela pra esse recorte. Então, o que era a pence aqui, ele vai ficar aqui. Agora, na hora que você costurar, tá vendo que ele vai ficar, assim, ó, fazendo o contorno do bumbum, olha. Então, o molde seu já é desse jeito mesmo. Então, já tá pronta a palinha. Não pode esquecer do fio. O fio é esse aqui, ó, que é esse que vem aqui da calça, tá vendo? Olha, a continuidade dele aqui, esse é o fio. Então, prontinho, a parte das costas já tá pronta. Vamos fazer agora a parte da frente. A parte da frente é um bolso falso, mas se você quiser fazer ele um bolso de verdade também, né, fica a critério. Vou marcar aqui 12 e vou marcar aqui na lateral 9 centímetros. 9,5. E aqui eu posso desenhar o meu bolso, se eu quiser. Pontilhando, eu já posso vir com a minha régua. Aqui é a hora que você vai fazer, né, colocar a sua criatividade pra funcionar, tá? Gente, no nosso grupo do Telegram, eu deixei o molde dessas réguazinhas. Essa aqui, essa, um esquadro, né? Se vocês quiserem baixar, entra lá no grupo, né, que nós vamos deixar o link pra vocês aqui. Aí vocês podem baixar e podem fazer até, inclusive, nessas pastinhas assim, olha. Olha que interessante. Eu fiz, até copiei uma, né, que é essa menina aqui, olha. E ficou bem legal, olha. Ela fica maleável, fica transparente, tá vendo que é bem legal pra gente fazer assim, ó. Então, se você não tá no nosso grupo, a gente compartilha muita coisa interessante lá, né? É bem legal. Então, é só você clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e participar do grupo. Bom, então aqui já fiz o moldezinho do bolso, né? E agora eu vou cortar. Se você quiser fazer o moldezinho, quiser fazer o bolso inteiro, é só você fazer o forrinho dele aqui, né? Desenhar o forrinho e tirar também com carbono. Prontinho, aqui é só cortar também, adicionar a costura, já tá o bolsinho falso nosso. A frente também já tá prontinha. Ó, o fio é aqui, né? Então, aqui pra você fazer o fio dessa parte, você vai fazer o seguinte, você vai... Pode pegar a sua régua ou o seu esquadro mesmo e desenhar, olha aqui. Olha aqui o fio, certo? Então, aqui já tá prontinho também o nosso molde. Agora, vamos trabalhar a parte da calça, a parte de baixo, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Deixa eu só acompanhar aqui pra ver. Ah, eu ensinei aqui também a fazer a braguilha e o pertingal. Aqui, essa parte, também tem um vídeo, gente, aqui onde eu explico sobre como fazer a braguilha, né? E aí, tem esse molde do pertingal e da braguilha. Eu vou deixar pra vocês o link aqui. E, aqui no caso, é só um retângulozinho de 8cm por 16cm. Você dobra, né? Que é aquela proteção que fica por baixo. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa partezinha aqui, ó. É só um retângulozinho mesmo de 8cm pela metade... É, o tamanho do zíper mais 2cm de acabamento. E a outra parte é essa aqui, ó. Tá? Que vai aqui pra pregar o zíper. Aí, ela... E ela só tem um despontadinho aqui. Então, esse aqui não tem muito segredo. É... O vídeo do zíper dá pra explicar tudo bem explicadinho também. Então, aqui terminamos, né? Praços 5 e 6. É... 7 e 8, que era aquele de fechar. O cos. O cos também, nós vamos fazer um cos reto, tá? E esse cos reto, eu acho que também nem precisa de eu fazer aqui. Porque eu já ensinei cos reto em vários vídeos aqui, né? É... É só você fazer um retângulo. Ou você pode já cortar até direto no tecido. Só que ele tem que ser entretelado, né? E... É... Você vai colocar... No caso aqui, 12 centímetros, pro cos ficar com 5 depois de pronto. Porque aqui eu já tô calculando costura. O tamanho, pra saber o tamanho que você vai fazer, você vai somar a cintura, né? Olha só. Aqui... Isso aqui é importante. Pra saber o tamanho do cos. Você vai vir aqui, vai medir a cintura da frente. Que deu aqui, no caso, é 20. 20. Mais essa partezinha de cima aqui da pala, né? Que deu... Aqui tudo deu 40 e 1,5. Então, você dobra a fita, vai dar 83. 83 mais 3 daquele acabamento lá de baixo, né? Que eu mostrei. Então, 86. Mais 2 de costura. Então, eu vou fazer um cos de 88, né? Um retângulo de 88 centímetros por 12. Então, esse aqui é bem simplesinho mesmo. Fazer o cos reto não tem muito segredo, tá? É... Aí, depois disso, então, a gente já vem com essa parte aqui, ó. Agora eu já posso cortar, que é a parte de baixo. Prontinho. Agora, esse aqui é o passo 9, né? Agora eu vou marcar o meio, tá? Vou marcar o meio. Eu vou marcar aqui pela barra. Talvez vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima ficou uma diferencinha? Então, aqui você vai marcar o meio. E aqui, o meio também. O meio da barra, tá? E aqui, você pode passar com a caneta. Já pode cortar mesmo, abrir. Até quase separar aqui. Isso aqui, por exemplo, depende muito do que você quer fazer de flash. Se você quer fazer um pouco, abertura, com muita, né? Eu falei aqui pra abrir 10 centímetros, no caso, né? Olha, você vai fazer isso aqui com ela, né? Aqui eu tô mostrando, antes de pegar no papel, pra vocês verem, que é isso aqui que a gente vai fazer. Agora, aqui eu já mostro também, né? A gente vai abrir 10 centímetros aqui. E depois eu já mostro aqui com o papel colado por baixo. Eu vou colar e mostrar pra vocês. E aqui, eu já mostro como que ficou o molde todo. Olha, aqui tá o cos, baguiri pentingal. Aqui o bolsinho da frente. A parte de baixo, já com as aberturas, a palinha. Ficou tudo certinho. E na última parte, olha, não acabou. Tá só mostrando. Tem coisa importante ainda. Aqui na última parte, eu mostro pra vocês acabamento. E mostro também dicas de tecido, quantidade, tudinho aqui nessa última parte. Então, vamos fazer aqui, né? Eu vou colar. Eu vou marcar 5 e 10, pra ficar mais fácil. Quer ver aqui, ó? 5. 5 e 10. Aqui eu vou colar no 10. Porque esse aqui vai ser o fio. Olha só, aqui vai ser o fio. Na hora de colocar no tecido, né? É importante fazer o fio. Aí agora é só cortar aqui. Bom, então é isso, né? A gente tá tudo prontinho o nosso molde aqui. Amanhã eu vou mostrar pra vocês a parte da costura, né? Como é que a gente vai fazer. Não é difícil. Aqui eu dei dica também sobre essa barra, né? Lá no passo a passo. Não esquece de baixar o seu. Amanhã nós teremos a parte da costura, tá bom? Espero vocês amanhã. Então, não esquece de ir lá, fazer sua inscrição no curso, tá bom? E amanhã eu aguardo vocês pro vídeo de costura. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.